A Pai do nosso Senhor Jesus, estamos aqui com mais um programa para falar para você do Senhor Jesus e dizer que o Senhor quer salvar a sua vida, quer nos ensinar, ensinar a mim e a você também, pois para isso Ele criou a humanidade, para que venha ter salvação. Enquanto muita gente fica correndo atrás de bênção terrena, que também faz parte, mas precisamos correr atrás da salvação em primeiro lugar. Depois, todas as coisas, o resto, será acrescentado. Você vai viver essa vida, a realidade é essa, que você vai viver aqui e vai morrer. Se o Senhor Jesus vier e você estiver vivo e você estiver servindo ao Senhor, você será transformado em um corpo glorificado. Mas se não estiver servindo, você fica sempre. E vai ser perseguido, vai passar pela grande tribulação. Então, é preciso entender que nós viemos aqui, nascemos neste mundo para servir ao Senhor. Se isso não acontecer, você vai ficar condenado. E um dia você vai prestar conta com o Senhor Jesus. Ah, eu não creio. Eu não acredito. Mas vai sempre. Aqui não é uma questão de você... Se você não crer, já está condenado. Porque o crer... Quando você crer, você corre atrás do prejuízo. Você procura a solução. Você procura escapar da condenação. Aí você vai ver que só tem um jeito de escapar. Aí você procura o caminho certo. Se pegar o caminho errado, não adianta. Porque só tem um caminho. Só um. Não tem como. Para a salvação. E para a condenação é outro. Jesus nunca disse que tinha um terceiro caminho. Nunca foi falado. Na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não existe terceiro caminho. De Gênesis a Apocalipse, não existe terceiro Senhor. Por isso, as pessoas muitas vezes dizem que a gente é exagerado. Mas Jesus aqui, no Evangelho segundo, escreveu o apóstolo João, capítulo 10, versículo 1. Primeiro, Jesus fala aqui, que ele é o bom pastor. Pastor é aquele que conduz as ovelhas. Sara, ele cuida dessas ovelhas, da água, da capim, comida. E Sara, as suas feridas, cuida de maneira geral. Pastor é isso aí, a função dele. E as ovelhas tem que ser mansa, obedecer a esse pastor. Se for brava, ela vai sofrer. Porque pega uma bicheira, quebra uma perna, uma coisa, cai no mato aí, desaparece. É sujeito até morrer para lá. Porque ela é brava, ela não se sujeita ali ao pastor. Então, é preciso entender que Jesus é o nosso pastor. Quando o salmista diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se você considerar assim, você ouve a voz do pastor. Ouve as palavras do Senhor. Aqui, João, no Evangelho 2, escreveu João, capítulo 10, versículo 1, ele diz assim. Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, você vê que não tem outro jeito. Ladrão não entra no reino do céu. Se você for por outro caminho que não seja Jesus, você é considerado como ladrão, aquele que assalta. Está dizendo aqui, não é eu que escrevi. Então, você tem que ir pelo lado certo, da maneira correta. Como a palavra de Deus diz, não é porque o vizinho disse. Agora, tem gente aí dizendo, em outra parte aqui, Jesus diz assim. Aquele que salta por outro lado, que não entra pela porta das ovelhas, na porteira do curral, ele é considerado como ladrão. E ele é amarrado, pé e mão, e lançado nas trevas dessas. Então, ele entrou lá, mas de forma errada. Tem gente seguindo religiões, seguindo tradição, seguindo a opinião de homem, conversa de homem, palavras humanas, e ele está indo por esse caminho de erro. Ele está dentro. O que é que significa o joio? Ele está dentro da igreja. Mas ele é ladrão e salteador. Ele está lá de maneira corrupta, de maneira errada. Ele está lá, mas não é participante da igreja. Ele não é, não participa das bênçãos da igreja, da herança da igreja, da salvação, dos galardões da igreja. Não. Ele está lá. Quando Jesus, ele fala do joio, que é o homem que plantou a semente, aí dormiu à noite. Semente perfeita que o homem plantou. Quem é Deus? Semente especial. Aí dormiu. À noite veio o diabo, o ladrão, e ele plantou mal, a semente ruim. Quando nasceu, nasceu o joio, junto com o trigo. Aí, os homens que plantaram a semente, falaram para o patrão. Quem é? Vamos dizer, os sacerdotes, os profetas. Ô, Senhor, mas nós pregamos a tua palavra. Foi verdade. aí, por que que essa pessoa não obedeceu? Porque veio o diabo e plantou outra palavra. Então, à noite, veio o ladrão, o diabo, e ele plantou outra semente, uma semente doente, uma semente envenenada, uma semente que traz o erro, o engano. Traz a morte. Então, é o joio. E quando aqueles, aqueles servos, que são exatamente os que pregam a palavra de Deus, falaram, Senhor, mas nós não plantamos uma semente boa? Foi. Por que que nasceu o joio no meio? Não, foi o maligno que plantou. Aí, então, nós vamos lá arrancar o joio. Aí, ele disse, não, deixa que cresça junto. deixa crescer, porque pode agora vocês arrancar o joio e vir o trigo junto. Deixa crescer junto, depois, quando amadurecer, nós vamos cortar o joio, arranca o joio, separa, faz uns feixes e joga no fogo. E o trigo, nós recolhe no celeiro. os homens de Deus plantam a palavra, pregam a palavra, uns obedecem, outros não, ficam no meio, mas só para atrapalhar. Pensa nos cabos que vivem atrapalhando a obra de Deus. Está dentro da igreja, mas fazendo os outros tropeçarem. E aí, esses são os joios, atrapalham o trigo crescer, mas cresce assim mesmo. Mas aí é para arrancar, jogar para fora? Não. Porque tem parente um do outro, tem o cara que não obedece, e você disser que ele está excluído, ele leva o irmão. O irmão dele, a mãe, que é crente de verdade. Deixa aí. Quando ele bater a cachuleta, quando ele morrer, ele vai ser lançado nas trevas, no inferno. Ah, mas se está... E é errado, irmão? É assim. A palavra é essa aí. Ele será lançado no fogo. E o trigo, as pessoas que são crente, de verdade, será recolhido para o céu. Paraíso. Então, isso é trigo. Então, quando Jesus disse, não podemos servir a dois senhores. Ele não disse a três. Disse dois. Então, ou há de aborrecer um e agradar outro, e se vê. Então, quando nós falamos que tem a maneira correta de você servir a Jesus, não é uma maneira... Não, pode ser quase correta. Não! É correta! É correta! É correta! Não existe quase crente. Não pensei que era crente. Eu acho que sou. Talvez eu seja. E conversa é essa. Ou é crente, ou não é crente. As pessoas dizem assim, Poxa, mas tu espiritualiza tudo. Tem essa palavra aí correndo aí no mundo. Rapaz, tu tem um negócio disso. Aí, quando a pessoa procura ser crente, procura ser justa, procura zelar pelo Evangelho, pela palavra de Deus, amar a Deus de verdade, as pessoas dizem que a gente é muito quadrado. espiritualiza tudo. Aí, você é exagerado. Agora, me diga o que é que manda no céu e na terra, se não é espírito. Agora, me diga. Ah, eu não creio. Aí que está condenado mesmo. O que é que vai findar a coisa no final do túnel, no final dessa caminhada, acaba em quê? Com carne, né? A carne, para nada, presta. Vai sumir. Mas não é só você, os veados, os elefantes, vai sumir tudo. Toda a humanidade. No final, fica o quê? Os elefantes somam de veem mesmo. Agora, pode ser criado outros aí, na nova terra, no novo céu. Agora, os homens, fica o espírito dele. Então, no final da história, é espírito. Quem manda em você, ou é os demônios, ou é o espírito de Deus. ou você anda no caminho certo, ou no caminho errado. Largo é o caminho que leva à perdição, estreito que leva à salvação. Jesus não disse, tem um meio largo. O que é isso, irmão? Vamos parar de bobagem. Vamos parar com isso aí. Então, se eu aprecio, se eu gosto, se eu amo, se eu assisto, se eu priorizo as coisas do diabo, quem é que está em mim? é Deus. Aí, você vê pela Bíblia, a Bíblia não fala que desenho animado é pecado. Se nem existir, como é que vai dizer aqui? Agora, vê o que ele diz. As palavras, o significado das palavras, as atitudes do desenho. O que ele faz? é bíblico? Está ensinando a ir para o céu? Está ensinando a obedecer a Deus? A temer o Senhor? Não. É diabo. Agora, diga que não é. Prove. Na Bíblia, que na Bíblia, eu não quero saber de conversa de homem, não. Na Bíblia, me prove que não é. Todos os desenhos, não. Existe desenho. Mas, e se tal de Pokémon? Pelo amor de Deus. O que é isso, irmão? Deixando o pessoal tudo bilé. Cadê? Cadê? Deitando nos carros. O que é isso, irmão? Vigia! A internet deixando as pessoas loucas. não só nisso, mas em outras coisas. É jogo, jogo, jogo. É música, é pornografia. Está terrível. Vamos ter cuidado. Dá de usar a internet para coisas boas? Dá. mas é muito mais fácil te levar para o outro lado. E tu passa por ali, vai vendo, começa a ver. O jovem não tem o pensamento. Se não buscar em Deus para ter a força e o poder de Deus para se defender, para ter, ser fortalecido no Espírito de Deus, você entra pela conversa do demônio. você vai ver aí que se entrar por outro lado, é ladrão. Não tem direito o reino do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai o pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, não existe mentira, e a vida. Agora, o diabo é mentira. Vê se os desenhos são mentiros. Super homem. Onde é que existe? Me diga se pode um homem, de verdade, eu estou falando um homem. Eu. Eu posso me considerar um super homem. Vamos dizer aqui, não vamos falar de mim, não. Vamos falar do presidente dos Estados Unidos. ele se considerar um super homem. Porque ele tem um cargo. Aí ele morre hoje, acabou-se o cargo. Não existe isso. Sabe quem é que pode dizer isso? Só Jesus. Foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele está falando do espírito e da carne. Ele está falando dos demônios de inferno. Está falando de tudo. Todo o poder. mas se o homem não tem. Foi lhe dado todo o poder está em querida. O poder do homem. Em Deus. Em Jesus. Aí tu pega o caminho de mentira, de ilusão, de ficção, de sei lá, eu sei nem dizer as palavras, mas um caminho de mentira. O caminho de as novelas, tudo mentira. Você se envolve num problema que é uma mentira, uma ficção, uma fantasia, uma coisa que não existe. Você se envolve, fica envolvidíssimo. Toma um tempo, tira a paz, você fica louco com uma coisa que é uma ilusão. Existe? Não. Existe o super-homem, o Ter-Flash, o Pokémon, sei lá, que diabo, tanta coisa. Que diabo mesmo, eu estou falando assim, uma coisa certa. Existe? Não. É só uma conversa fiada, uma mentira e mentira vem da onde? No final da história, esses desenhos, essas coisas aí, te ensinam a sobreviver na terra. Plantar, colher, construir, na terra, eu estou falando. Eu não estou falando nem de céu. Isso aí já é além. Mas, te ensina a respeitar pai e mãe, a trabalhar, se esforçar, lutar pela tua própria vida para tu ser gente e viver com dignidade na terra. Ensina nada, irmão. Ensina você a ser contra pai, passa a noite, o dia, a noite toda, mexendo nesse negócio, no outro dia, dormindo. E o pai se virando. Quem aprendeu a trabalhar há uns anos atrás? Porque hoje está difícil. mas você entra por esse caminho se você quiser. Você pode muito bem sair disso aí. É Deus te dar o escape. Agora, vai para a Bíblia para ver o que deve ser feito um ser humano. Obedecer pai e mãe, para quem tem promessa, trabalhar. Trabalhar, porque quem não trabalha não tem direito a comer, a Bíblia diz. Claro, como é que eu vou trabalhar uns trabalhos e outros não? Não, negativo, tem que trabalhar. Agora, e para ir para o céu ainda pior? Aí que precisa trabalhar mesmo. Você precisa porfiar por entrar pela porta estreita disse Jesus. Aí você vai atrás de outras coisas, irmão, desses negócios aí. Ah, por que é isso? O inimigo faz com que as pessoas perdem o emprego, perde o diploma de doutor, os estudos, tudo, perde tudo, perde a paz, deixa a mãe e o pai louco. Porque o filho se perde nesse negócio aí. É igual droga esse negócio e as drogas também, vamos incluir tudo aqui, tudo da parte maligna, vícios, terrível. O que que eu posso fazer para me livrar disso? Te agarra com Jesus, irmão, o Espírito do Senhor. Então, pela porta certa que é Jesus. não tem nada a ver com o diabo. Já está com o diabo quem está dizendo. Tu é maluco, Ramalho? Diz isso. mas é verdade. Eu estou defendendo uma coisa que no final das histórias nem existe. Nem existe. você for caçar, ele não acha fisicamente, mas existe espiritualmente. pessoa fica jogando o jogo que é atirando na cabeça dos outros, matando pessoas. Aquilo vai entrando dentro do coração das pessoas. Você vai ficando rebelde, não é uma questão de você querer. Mas se eu busco a Deus, eu tenho Deus. Se eu busco o diabo, eu tenho diabo. Ora, mas qual é a maneira de buscar? ler na Bíblia. Qual é a maneira de buscar, de ter o diabo ser conduzido pelos demônios? Fazer o que tu quer na vida. A carne tua é favorável a ele. O mundo e os demônios. É. O mundo, as coisas do mundo aí que oferecem, porque no final da história, eu já disse aqui, mesmo sendo uma coisa real que você vai lá, pega, você beija, você come, sendo real, tem as partes, as partes não, é perecível, é temporária. Paulo, quando escreve aos corinthos, dizendo, os manjares foram feitos para o ventre, e o ventre para os manjares. A comida foi feita para o estômago, e o estômago para a comida. E Deus vai instruir todos os dois, ou não? você já viu alguma coisa aí permanecer? E isso é real, que você pega. Ah, é eu mesmo, está aqui meu estômago. Ah, traz aí o charque, eu como o charque, mas vai desaparecer tudo. Vai finar, no final da história fica o espírito, o espírito. E se eu não tratar isso direito, esse espírito foi conduzido pelos demônios, para onde é que vai? Aí não é uma questão de querer espiritualizar, porque tem que espiritualizar. Ah, o negócio de humano não sobrevive. Se fosse uma coisa que sobrevivesse, ah, rapaz, tem uns aí que nunca morreu, não, está com seis mil anos. Ah, então vamos pegar esse lado aí, vamos andar atrás desse pessoal aí, vai fazer os que eles fizeram, aprender com eles como é que sobrevive seis mil anos. não tem nenhum. Agora, eu tenho que ver a minha vida estar com Jesus. É, com Jesus, a vida eterna, estamos falando de salvação. Agora, uma vida espiritual para sempre pode estar com o diabo também. Agora, é de condenação, condenação. É, agora, aí eu pego, você vai dar uma olhada, tem o trigo e o joio, só os dois. Aí não tem, não, mas tinha também uma urtiga, não, trigo e joio. a porta e o curral ao redor, se pular por cima do curral é ladrão, vai ser lançado na estrela. Entra pela porta, vem direitinho, como está dizendo, não é? O que que é isso? Se não aprender a minha doutrina, a minha palavra, não entra. Entra, mas de forma errada é lançado fora. É isso, Jesus está dizendo, ou entra pelas minhas palavras, tu busca a minha doutrina para tu se salvar ou tu vai ser condenado. É isso que está dizendo. Ou tu está pensando o quê? Que é outra coisa? Não, ele está falando isso aqui. Então, o homem que construiu as casas, eu já falei isso várias vezes, mas precisa falar mais. Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, eu comparo com o homem o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha e o homem insensato que ouviu as palavras, ele ouviu também. o que é isso? Está dentro da igreja direto, nas ruas, nas TVs, nos rádios, ouvindo a palavra de Deus, mas não conta. Aí ele é insensato. Aí ele construiu a casa também, mas só que caiu. As dez virgens, irmão, não era quinze, era dez. Cinco prudente e cinco imprudente. cinco era maluca e cinco era zelosa pelas coisas. Aí não era quinze, tinha umas ali que quase entra, ainda pegou na mão do noivo. Que nada, irmão. É cinco insensatas que ficou do lado de fora. aí ficou para ir para onde? Ah, foi ali para o purgatório. Purgatório? O que é isso, rapaz? Pelo amor de Jesus Cristo, foi condenado, sim. Então, onde é? Ficou com a parte maligna. e era virgem, estava na igreja, a dos dez. Mas cinco era não, para que que tá? Vamos para o Pokémon. Assistir Pokémon, peitando nos carros, o pai fala, é meio que nada. Não. A internet é filme, pornô, novelas, música mundana. E eu quero dizer para você aqui, sem estar nem um pouquinho de medo de errar, mas nem nem um trisco. Que o exílio que o pessoal diz que é hino. E de crente que faz, muitos são da parte maligna. Tu é doido, Ramon. É verdade! Muitos aí que dizem que é um hino, que eu gosto de chamar hino para separar. Porque música e qualquer coisa. Estou falando hino. Hino é uma coisa que Jesus, quando Jesus foi para o Getsemane, ele, a santa ceia aqui, aí diz que um ia trair ele, o Judas já foi para lá vender ele, aí ele disse, aí cantaram o hino e saíram para o monte das oliveiras, para ser entregue para a mão dos pecadores. Aí não disse, aí cantaram o carimbó, cantaram a música, então o hino, já estava dando não entender, é para ser de Deus, é para ser. Então, por que que eu gosto dos hinos do cantor cristão, da harpa cristã? Porque é mais essência de Deus, não é? Ah, o homem é muito espiritual, é muito santo, que santo, nada, é porque tem que ter zelo pelas coisas do Senhor, zelo, zelo é isso aí, que é isso, pelo amor de Deus, aí as pessoas fazem um show, tem muitos cantores do mundo que não sabem o que é que nós estamos falando aqui de Deus, não sabem o que é Deus, eles precisam falar no nome Jesus, Jeová, Espírito Santo, ele veio falar e não sabe nem o que é, não sabe mesmo não, porque o mundo não sabe o que é isso, se soubesse ele se agarrava com essa Bíblia aqui, aí tem muitos que são mais prudentes, por isso que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, porque tem mais zelo, um show com mais decência, aí tem um show que diz que é góspio, um show que diz que é de crente, evangélico, que faz vergonha, olha o que João Batista disse quando falaram para ele, entregando Jesus para ele, rapaz, não tem um aí que tu batizou? Tem, pois ele está batizando ali também, o importante é que ele cresça e que eu diminuo, nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo, nada, ao homem, é dado ao homem, é dado toda boa dádiva, coisa boa está falando, porque coisa ruim não é vindo do céu, é permitido pelo céu, mas não é dado, toda boa dádiva e todo dó perfeito, olha a palavra, perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não tem mudança e nem sombra de variação, nem pensa em mudar, nunca passou pela mente de Deus uma mudança na Bíblia, não vai acontecer, por isso é verdade, o que diz aqui permanece até o juízo, o que está dito aqui ninguém tira, foi escrito aí, a lei já vem aí, as coisas de Deus para obedecer a Deus vem lá de Adão, não, presta atenção senão tu não volta mais para dentro desse negócio que eu joguei para fora, é, aí até hoje vem aqui dizendo presta atenção ama a Deus obedece a Deus tenha Deus senão tu não vai para o céu aí está dizendo aqui tudinho faz assim 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 ele entra por aqui porque se tu pegar errado tu não entra nunca mudará então saiba que dom existe nos homens agora o perfeito do céu toda boa dádiva boa agora dádiva qualquer jeito aí agora boa só no céu nada bom é dado ao homem nada desses dom aqui do espírito que não vem do espírito mesmo lá do céu agora dos espíritos dos demônios vem então é preciso entender aqui irmão te sai dessas coisas que Deus não se agrada que a Bíblia condena palavrão o jovem meu Deus do céu palavrão mas onde é que Deus vai permitir quer dizer Deus tu é o templo do espírito de Deus vamos fazer aqui uma ilustração você é a casa porque Deus fala disso mesmo a casa feita por mão por ele e não por mão de homem é essa que ele habita essa casa aqui então é uma casa aí dentro está o diabo falando um som tocando música aí feita pelo inimigo nem fala no nome de Deus nem glorifica o nome de Deus aí Deus está lá que é isso está saindo de dentro dessa casa um som de palavrão de coisas que a Bíblia condena nada para glorificar o nome de Deus pelo contrário para escarnecer de Deus para envergonhar o Evangelho desfazer tornar vão o Evangelho aí Deus fica lá dentro de ti fica que é isso para com palavrão desavicia dessa internet maldita aí mas isso no sentido ruim mas leia as frases que tem lá as coisas de crente que tem lá dentro na TV escolhe os programas bons para assistir porque não assiste o R.R. Soares e até eu também não gosta muito de mim assiste o R.R. assiste aí coisas que edifiquem a tua vida lê Bíblia irmão ora a Deus para tu ter força para expulsar essas coisas ruins agora eu estou dando lugar eu fico possesso disso aí possesso não tem como fica contaminado total a carne fica valoriza a carne o poder da carne que leva à destruição o espírito fica humilhado amordaçado sem poder fazer coisa nenhuma para defender a alma então ele diz na verdade na verdade duas vezes ele não disse na mentira na ilusão na ficção na ilusão sei lá na vaidade eu vos digo ele disse na verdade na verdade duas vezes ele diz aqui João 10 primeiro na verdade na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas mas sobe por outra parte é ladrão e salteador versículo 2 aquele porém que entrar pela porta é o pastor das ovelhas entrar pela porta é o pastor das ovelhas versículo 3 este o porteiro abre e as ovelhas ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora então o que é isso o porteiro abre o Deus do poder abre a porta para você entrar no céu é aí você ouve a voz você acompanha está tudo resolvido o que é a voz a palavra de Deus e tu pensa que é o que tu vai andar ouvindo vozes aí se for do diabo obedecendo as coisas do mundo e ouvindo vozes aí não ouvir a voz de Deus a palavra do Senhor você começa por aqui e aí é claro que pode até Deus falar e você ouvir sua voz mesmo mas depois de você obedecer está aqui a palavra dele instruindo então aqui o versículo 4 diz assim e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz tira tira para fora de que do mundo da perdição da cachaça da prostituição da mentira do pokémon dos rolos de novela de rolos irmão de coisas que é condenado dos jogos tudo enquanto é jogo dentro do celular nos estág de futebol pode ser onde for não adianta jogo a palavra jogo Jesus entra em jogo ninguém pode jogar com Jesus ele não aceita isso ele é o chefe jogo é quando você tem que disputar alguma coisa Jesus ia disputar com alguém o que é isso não existe disputa versículo 5 mas de maneira nenhuma seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos dos estranhos ele não está dizendo aqui dos pastores ele diz o pastor é um agora os estranhos é o que eu digo o Espírito de Deus e os Espíritos que são os demônios mas de maneira aqui quando ele diz no 4 e quando tira para fora as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz não é as suas vozes a sua voz aí você vê aqui no 5 mas de modo nenhum seguirão os o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a a voz dos estranhos é aí já diz no plural dos estranhos que é o Menda tem um que é o diabo mesmo que ele começa dizendo aqui mas no final ele distribui para vários demônios né então aí já aqui no versículo 6 diz assim Jesus disse-lhes esta parábola mas eles não entenderam o que era que lhes dizia tanta gente aí que não está entendendo mas é para confiar não tem gente aí que não compreende nada que estamos falando aí o versículo 7 dia 5 tornou pois Jesus dizer-lhes em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas eu sou a porta das ovelhas aí não tem de nós somos eu sou acabou aí ele diz aqui todos aqui o oito todos quantos vinheram antes vinheram antes de mim são ladrões salteadores mas as ovelhas não os ouvirão não adianta ah eu sou o Cristo eu quero não está fora está fora da Bíblia cai fora mas tem gente aí que faz de tudo se agarrando uma corda não rola nada atrás de outra coisa levando não sei para onde porque corda não leva ninguém pode levar para o inferno enforcado porque tem muita gente que se enforca não adianta não isso é besteira tudo é loucura versículo 9 eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem o que é pastagem? capim pasto para ovelha para ovelha e aqui nós considerado como ovelha o que é o parto? Bíblia comida para se fortalecer e rejeitar as coisas erradas abrir-se a mente entender abre a inteligência para que nós enxergue e fuja do erro não não ouve a voz do ladrão mas ouve a voz do pastor das ovelhas versículo 10 esse versículo a gente fala muito todos os pregadores o ladrão o ladrão não vê senão a roubar e a matar e a destruir eu vim para que tenhas vida e a tenhas com abundância aí você que escolhe aí ele não está dizendo ah mas tem um que é quase não só dois é isso que eu estou a pregação de hoje é para te dizer isso tudo que é produzido pelo mundo é as concupiscências do mundo disputa é fantasia é um mentira é ilusão essas coisas ilusionismo esse negócio aí pode ficar certo não precisa perguntar para ninguém fique certo que é do diabo está te tirando da presença do que é real do que é verdadeiro do que vai acontecer da vida está te tirando da realidade te botando numa fantasia numa mentira é isso que eu estou te falando então faça isso né eu sou o bom pastor o bom pastor da sua vida pelas ovelhas deu ou não deu Jesus deu vamos parar por aqui que acabou o tempo aí você vê aí que ele é o bom pastor e dá sua vida pelas ovelhas e ele deu e está aqui né está tudo pronto tudo certo para você se você quiser você vai seguir aí eu vou ler aqui ainda o 12 só para a gente fechar aqui mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas vê vim vê vim o lobo e deixa as ovelhas e foge e o lobo as arrebata e dispersas entra no meio bagunça tudo arrebata leva para o inferno o mercenário de quem não é as ovelhas porque na verdade você não foi feito pelo diabo na verdade você foi feito por Deus criado por Deus e para ele mas ele está chamando chamando é isso que estou à porta e bato se alguém ouvir minha voz e abrir a porta eu entro na sua casa você areia com ele ele comigo vou conviver com ele mas ele não quer está aqui nós falando de Jesus mas você fica com rebeldia uma ignorância nas duas coisas que uma palavra ignorante pode ser aquele bruto né e uma pessoa que não tem conhecimento do assunto porque se tivesse conhecimento você se agarrava ligeiro com essa palavra se você entendesse o que é juízo justiça de Deus pecado você corria para Jesus só é perdoado se correr você você só fica bom de uma doença e tomar remédio e o remédio é Jesus para esse tipo de doença espiritual tem como se você quiser corre para ele se não está perdido mas não tem jeito perdido mesmo então fique aí com essa palavra guarda no teu coração acredite nisso que é verdadeiro mesmo que você não queira de jeito nenhum nem um ser humano queira mas é sempre é verdade o resto tudo é mentira no sentido de que até nossa carne pode se dizer dessa forma é uma realidade agora mas se torna em nada Jesus disse a carne para nada presta porque uma das coisas que eu acho que nós damos mais valor é nós mesmo pode ser uma pessoa ter milhares de aviões de rapaz tu quer morrer agora ou tu quer dar teu avião não fica com tudinho eu quero viver então você tem valor você dá valor a si mesmo mas é uma mentira isso aqui a terra vai comer tudo desapareceu fica nada aí se você tiver essa palavra vai ser transformado como Jesus foi lá morto fiado peixeira nele tudo de quanto é jeito morreu botar em cima de uma pedra aí ele foi transformado num corpo glorificado ah eu não creio perdeu tudo porque é para crer como é não sei mas é para crer não sei não tem como explicar mas está dizendo aqui crer quem crer é salvo quem não crer é condenado santo e maravilhoso Deus obrigado Jesus pela tua palavra você conosco ajuda no Senhor abençoa cada um que ouviu e assistiu esse programa salva liberta cura renova ajuda essas pessoas entender que existe dois senhores ou é um ou é outro dois caminhos ou é um ou é outro meu Deus ou ele constrói a casa na rocha ou na areia não tem como construir um lugar de um pau sei lá de outra coisa é na rocha ou na areia meu Deus ou ele entra pela porta do curral pula por cima e não tem como meu Deus do céu ou é vigi louca ou é vigi ou é prudente é uma dos dois ou é joio ou é trigo não tem como Deus do céu ajuda essas pessoas a entender Senhor que precisa do Senhor se não está perdida Deus ajuda compreender que o Senhor é santo o Senhor é poderoso o Senhor é benigno o Senhor é bom o Senhor é o nosso pastor Pai em nome de Jesus Senhor te pedimos e por fé te agradecemos em teu nome Jesus Amém Senhor Amém amém ông amém 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 Obrigado.